Fala turma! E aí galera, só na paz? Rapaz, quanto tempo hein galera? A gente tá meio ausente aí de vídeo né? Mas eu peço desculpa a vocês aí, é porque a gente tá na correria né? Mexendo com obra, a gente vai mexer com mudança Mas logo logo a gente vai tá definitivamente morando em um lugar, lugarzinho top Aí lá vai ter muitos vídeos top viu? Vídeo de passarinho, vídeo de cachorro, vídeo de comédia, de trollagem Vai ter de tudo aqui no DF Bully, beleza? E hoje eu tô aqui ó, os curiós galera, os curiós aqui tá muito fogoso Tão cantando muito, e o que que acontece? Eu vou pegar aqui os curiós macho, vou juntar os três E vou colocar a curiós fêmea no meio dos curiós macho, e aí o que que vai dar? Comenta aí o que que vai acontecer, o que que vocês acham que vai acontecer? Assiste o vídeo até o final e comenta aí viu? Galera, se inscreve aí, dê essa moral pra nós Então galera, a fêmea tá aqui ó, nossa fêmea Nina, coisa mais linda aí ó Vamos fazer essa brincadeira, vou colocar a curiós Nina aqui ó, no chão Né Nina? Tá aí ó, eu vou colocar os curiós em volta Ó o jeito que o aladinho já fica ali ó Vou colocar os curiós em volta da gaiola, vamos lá Bora ver o que que vai dar Tirar o aladinho aqui ó Né Aladinho? Agora é difícil de pegar aqui com a mão Deixa eu colocar aqui em cima que fica melhor de pegar Aqui ó Assim fica melhor Colocar o curiós aladinho aqui do lado ó Tá vendo aí? Bora pegar o Os outros aqui ó Curiós major tá aqui Curiós pezinho tá ali Vamos pegar o O aladinho, o major aqui Cara, o curiós major É um curiós muito bonito aí ó Muito bonito de pena, de tudo Olha só Vou colocar o curiós major aqui ó Do outro lado Aí como é que já fica O que que vai acontecer hein Bora pegar o pezinho também E aí pezinho? Pezinho é afoito Bora lá cara Colocar o pezinho também Pra ver o que que acontece Botar os três curiós O macho E a A curiós fêmea No meio Olha aí Aí os curiós Vocês podem ver ó Que nenhum Soltou nenhum canto Tá vendo? Nenhum cantou Por que cara Que vocês não cantaram Comenta aí galera Por que que o O curiós não cantou Ao ver a fêmea Então aí ó Vamos deixar eles um pouquinho aí Pra vocês verem Então aí O curiós Aladinho ó Não tá nem interessado na fêmea Tá interessado no curiós Pezinho O interesse dele é querer brigar Já o major Tá de olho na fêmea Lá quietinho ó O major é esperto Aí ó Daqui a pouco A gente vai tirar E coloca eles No seu devido lugar Pra nós ver Como é que eles vão ficar Olha só cara Nenhum canto Nem nada A curiós tá lá comendo De boa Pulando O pezinho O major Só querendo brigar O pezinho Aladinho Só querendo brigar O major Tá de boa ali ó O major Tá tranquilo Ó Agora os outros dois Feito besta Quer brigar Aí ó Rapaz Vamos olhar a fêmea Cara E aí galera Comenta aí Por que que eles não cantaram Quando viu a fêmea Quem é que sabe aí Por que que eles não cantaram Ajuda aí Ajuda aí nos comentários Olha aí Galera Eu vou deixá-los um pouquinho aqui Junto com a fêmea Daqui a pouco Eu venho Guardar eles Nos seus Devidos lugares Pra vocês verem O que que acontece Será que vocês vão cantar Depois que eu tirar a fêmea O que que vai acontecer Segura aí Antes de eu tirar eles aqui Deixa eu mostrar aqui O Aladinho E o pezinho Pra vocês verem Como é que é a guerra Olha aqui ó Olha como é que é a guerra Ó Vocês dois hein caras Aí galera Como é que é a guerra Vocês não conseguem se pegar Aí ó Olha como é que fica Ó Deixa eu tirar Pra eles não ficarem meio assim Colocar aqui Agora ficará aí esquentada Aí Ó Ó Então é isso aí Vamos Guardar eles nos seus lugares Pra nós ver se vão cantar ou não Só um minuto Pronto galera Guardei os curiões Olha o pezinho aí Aqui ó Então o major aqui Estão comendo O Aladinho está ali ó Estão comendo aí Não quer cantar né O Aladinho O Aladinho ainda está Furioso ainda ó Está inquieto ainda Por causa dos outros curiões Olha Está inquieto Não está nem cantando Mas é assim mesmo Daqui a pouquinho Começa a disparar Cantar aqui Eu vou mostrar pra vocês Beleza Aí o pezinho aí ó Não é pezinho Isso aí O pezinho aí Major O Aladinho está aqui Vem Aladinho Olha o Aladinho aí galera Furioso Vem Aladinho O que que é cara Que você tem Hã O que que você tem Vai dar um canto aí Vai É isso aí galera É nóis Galera Esquece de se inscrever não Se inscreva aí Beleza É nóis Tamo junto Foi Tchau 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 Tchau